Eu tenho um novo canal e também eu tô aqui por causa, né, de... E por que eu tô com uma nova conta, bom, porque essas coisas... Eu vou dar um aqui, esse cara... E galera, vamos começar o vídeo direito. Fala galera, aqui é o Matheus para mais um vídeo. E hoje a gente está aqui para mais um vídeo super normal. E vai ser meu primeiro vídeo nesse canal. Então aqui já podem entrar no bloco do YouTube. E hoje a gente vai tentar chegar na level... Não sei, a gente vai tentar conseguir uma conquista. É, vamos ver, né. Mas bora lá entrar, né. Mas enquanto a gente entra aqui, galera, deixa eu deixar o like e se inscreve, por favor. Que, né, eu perdi uma conta e isso não é legal. Vocês não sabem o que aconteceu, né, por causa da conquista que eu vou ficar no objetivo. Tive que formar até meu celular e não peguei a senha de lá. Mas bora lá, né. Galera, agora o que a gente vai fazer? Vamos lá, deixa eu deixar vocês aqui em cima. Vocês aqui, pronto. Negócio de gravação. Olha aqui, manda o Ice Cream e o Enel. Eu perdi a todos vocês, hein. Estou de Buda, como alguns esquilos de donão, mano. Eu juntei o dinheiro pra Buda, então... E aí eu já tinha recebido meus espaços que eu já... Tá, mas voltando aqui, eu já tenho bastante coisa, né. Eu já matei o Zéu Elétrico, nível 240 litros também. E já pode aqui matar o Ice Cream, né. Quando a gente vai matando o Ice Cream, eu queria falar pra vocês, deixa o like, se inscrever. E já foi bem rápido aqui, matar ele, né. Bora lá, matar o Enel. Bom, enquanto isso... Vamos lá, né. E eu já vou estar comprando uma aqui e jogando pro meu inventário. Porque eu não tenho nenhuma comprada até o momento. E obviamente que é isso que eu vou estar fazendo. Então eu vou colocar aqui a perna e vou dar no inventário. Mas bora lá, Gabi. Agora... Bora matar ele, né, fi? Ah, se é o que esquece. Você é doido, né. Eu sou doidão, galera. Ah, galera, eu vou... Antes de matar o Enel aqui, vamos sair aqui rapidinho. Eu tenho que mostrar pra vocês... Uma coisa. Eu tenho que mostrar pra vocês os jogos que eu já joguei aqui. Se inscreveram no canal, só se vocês comentarem. Beleza, gente? Beleza, galerinha? Então já bora lá, né. Tá gravando, né. Aqui é mobile. Aqui é uma joga só pra outro sujeito mesmo, né. Bora lá. Ah, bateu, galera. Aqui não tem que jogar com meu amigo. Vou fazer uma conta só pra menininha. Às vezes você não esquece de jogar. Agora, bora lá, eu vou entrar aqui de novo. Eu fui mostrar os jogos. Tá bem pouquinho. No final, eu não tinha esquecido. Mas, bora lá, entrar, né. A entretinha tá muito boa. Oxi! Mesma conta lançou a experiência de... Expose diferente. Dei experiência no outro... E tem tipo, oxi... Oxi, galera. Oxi! Não, não, não. O que que tá acontecendo? Não, 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 não. O que que tá acontecendo, galera? O que que tá acontecendo? Não, galera. O que que tá acontecendo? Eu tô querendo muito e tá insistindo aqui pra doar fruta. Mas eu não acho justo, né. Ficar aceitando as frutas de graça sem oferecer nada. E esse vídeo é só de permibodo, então... Eu nem consegui. Não, 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 não. Não, não. Tão me trolando aqui, velho. O outro marinho veio trocar e ele esqueceu que eu tinha a Ferry Buda. Tá, galera. Bora lá, então, velho. Finalmente consegui uma troca. Na verdade, demorou aqui 30 minutos. Foi. Porque a galera me trolou ali. Mas deu certo, velho. Eu acho que agora vai dar certo, né. Vamos ver aqui se ele realmente vai tá fazendo a oferta. Mas, para lá, né. Mano, mas eu tô... Mano, mas ele tá muito estímulo, cara. Aqui, vou aceitar, ó. GG demais. Nossa, duas frutas muito boas aqui, né, galera. Ficamos com 52 kitsunes e duas dragons. Mas ia ficar meu salvizão pra ele aí, ó. Que ele pediu. Tamo junto, velho. Obrigadão aí pela... Mas bora continuar. Galera, eu vou dar mais uma... Por favor, ok? Não aconteceu nada de ruim, né. Vamos lá. Meu primeiro vídeo no canal já vai ser o quê? Alguém roubando minha conta? Fala sério. Eu odeio isso. Olha, tem um negócio aqui diferente. E tá, meus amigos. Eu vou tá aceitando que uma oferta mais... Mas voltando, vamos aqui, né. Não, mas por favor. Bora lá, matei. Ah, vou... Oxi. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, caramba. Não, que nem. Ele merece ter a perna e boa, né. Mas eu vou aceitar as frutas que ele ofereceu. Totalmente, eu tô bobo. Tô precisando de água. E tem duas dragons na oferta. Não pode se recusar. Ah, não, velho. Não pode se recusar. Então é isso. Eu não tô conseguindo jogar. Eu não tô conseguindo jogar. O que tá acontecendo? Alguém me fala. Eu não tô conseguindo entrar. Cara, velho, eu vou jogar aqui. Vou dar um corte aqui rapidinho. E eu volto quando eu conseguir. O que? Gente, eu achei que eu tava conseguindo. Que forte. Tá vendo? Vai lá. Vamos correr, meu amor. Por favor. Galera, por que? Mano, gente. Isso já aconteceu com vocês? Se aconteceu, me fala. Mano, por favor. Me conta se isso já aconteceu. Porque se isso já aconteceu com vocês. Me fala o que eu devo fazer. Opa. Não, não é possível. Agora, eu só faço a notícia. Deixa eu dar. Essa carniça. É uma carniça sim. Meu Deus. Que mito vai chupar nisso é isso? Olha, galera. Vamos lá, né? Vamos ver uma esperança aí. Vai aqui. Sei lá. Sei lá. Mas me faz isso aí. Já aconteceu com vocês. Tô muito preocupado comigo. Cadê o Weissper? Cadê o Weissper, galera? Cadê? Galera, já tá entrando bastante pessoas aqui no servidor. Ó, meu amigo da escola. Meu amigo da escola. Meu amigo da escola. Uma esperança, gente. Mano, já tem a termibuda, né? Ó, olha só essa oferta, galera. Galera, mas tomara que o hacke nunca me volta. Quem hackeou a minha conta hoje? Eu vou mostrar pra um amigo meu. Que ele falava que era mentira. Só que eu falei. Ele achou que eu tava mentindo. Só que eu nunca menti pra uma... Bom, bom, bom. Nada, não, é verdade. Olha, eu só menti pra amigo, hein? E vocês. Mas eu já fui hackeado, né? Mais bura lá. Não, não, velho. Vai ver esse cara aí. Sabe o que ele fez? Escondeu o Enel. Oxi. O quê? O quê? O quê? O quê? Oxi. Peraí. Oi, 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 oi. Tô gravando vídeo. Oi, tô gravando vídeo. Galera, eu vou ter que sair aqui. Bom, não saí. Mas eu vou mudar aqui, né? Eu tenho o que falar aí. Eu também posso. E eu... Eu vou lá. O quê? Quem é ela? Calma aí, galera. Quem? É... Ela. Quem? Como é, galera? Como é, galera? Quem? É você. Tô negando. Eu tenho que saber. Meu Roblox mudou, velho. Tô negando. Me digam aí se vocês querem que eu continue a nossa saga de Nuboxpress e música do inventário mais rico. Deu uma parada, né, galera? Eu acho que deu pra perceber aí. Que ficou bem menos frequente no canal. Mas também porque eu tava gastando muito, muito Roblox mesmo. Então eu tive que dar uma parada assim. Mas eu acho que a gente acorde. E aí